E aí galera, eu vou fazer o unboxing do Galaxy J2 Prime da Samsung 16GB interno, ele tem 4G, processador quadricor de 1.4 GHz, tela de 5.0 polegadas, câmera traseira de 8 megapixels com flash e 5 megapixels na frontal com flash frontal também. Vamos ver aqui, eu vou tentar não mostrar o e-mail do celular, que esse celular já tá vendido, então não posso mostrar o e-mail dele, algumas informações aqui na película aqui no plastiquinho que protege, aqui já tem o flash frontal, a câmera e os sensores de aproximação para desligar a tela quando você põe perto do rosto, em cima tem um fone de ouvido, do lado o volume mais e menos, do outro lado o power e atrás o microfone e o micro USB. E dessa tampinha sai, ó, a tampinha sai, agora deixa eu tampar o e-mail aqui, né. Olha, ele é dual core, pode pôr dois chips mais o cartão SD, então você pode pôr um cartão SD de até 2TB aqui, porque ele suporta, aliás, não existe ainda de 2TB, mas se colocar aqui ele aguenta. E dois chips de operador, deixa eu pôr ele aqui para o lado, para pegar a bateria e o resto do... Um guia rápido, o cabinho para ligar na televisão, o USB, deixa eu focar aqui, o USB é micro USB, USB, o cabinho USB é micro USB, fone de ouvido basicão, só com um botãozinho para atender a ligação ali. O carregador não é fast charger, é um carregador normal, deixa eu tentar focar aqui para a galera apertar a pausa e ler aqui, é um carregador normal, de um plastiquinho diferente, até deixa eu comparar com o carregador do S7, ó, é um plástico diferente, ó, é um plástico fosco, um plástico diferente. A do S7 é mais pesada, essa aqui é mais levinha, acho que é porque não é fast charger, né, com certeza. Daqui a bateria... E cadê os miliampere ali? Ah, ali ó, 2600 miliampere. A bateria, deixa eu colocar aqui para ninguém ver. Para ninguém ver o e-mail, coloquei a bateria lá fora. Fora da câmera, né. Ok. Vamos ver se tem uma carguinha aqui. Samsung Galaxy J2 Prime. É um celular bom, galera, custo-benefício, agora na Black Friday ele estava numa média de 400 a 500 reais, mais ou menos. E até, daí parcelado, ó, ainda, é, marca de dedo é normal esse celular, se é só passar na camiseta já sai. E é, daqui, aquela parte normal do S7, português do Brasil. Aqui. Próximo. Próximo. Concordo. Aqui o modelo dele. Ah, deu para pular. Proteger dispositivo. Pim. Próximo. Deixa eu digitar aqui. Ocultar conteúdo. Próximo. Próximo. Aqui pula. Pula. Finalizar. Mais tarde. E esse é o J2 Prime. Ó, ele não tem aquele briefing aqui do lado. Aqui, ó, vem com TV digital. Cadê, cadê? Cadê o rádio? Esse aqui não tem rádio? Tem TV, mas não tem rádio. Ah, aqui, ó, rádio. Tem o rádio. Ah, tem os aplicativos que não tem no S7. Esse app Club não tem no S7. Aqui os aplicativos do Google. Os aplicativos da Microsoft, né? Word, Excel, PowerPoint. Ó, alguns de fotos. Ah, ele já vem com o Opera Max. Esse Opera Max aqui é tipo uma VPN pra você economizar dados. É bem legal esse Opera Max aqui. É, a Samsung melhorou bastante, hein? Eles estão vindo com o celular bem... Com pouquíssimo. Ó, tem... Olha aí, ó. Tem uma aba de aplicativo. O único aplicativo que não é da Samsung, que é um aplicativo de terceira. Esse Opera Max. O resto é da Samsung. Aqui também. Esse recarga certo, eu não lembro. E esse app Club, acho que não é da Samsung também. O resto é tudo da Samsung. Aqui é da Microsoft e da Google. É... A... TouchWix, que eles falam, né? Tá vindo bem... Bem enxugada aqui. Bem sem... Quase não tem aplicativo de terceiro aqui. Vamos entrar aqui na configuração. Recursos avançados. Aqui. Excelente. Vamos ver aqui a bateria. Ele vai aprendendo sobre os aplicativos aqui, né? Pra poder economizar. Ele vem com quanto? Vem com... 10 GB, 600 MB livre. 5,4 GB ocupado. É, tem 10 GB pra instalar o aplicativo. Vem... Depois dá pra pôr um cartão SD pra jogar as fotos e os vídeos lá pra sobrar espaço. Ele tem 1,5 GB de RAM. 1,5 GB de RAM. Ele tá usando 709 MB. O que mais que tem? É o resto é normal aqui. E é isso aí, galera. É só um unboxing, primeiras impressões. E é bem fluido aqui, hein? Ó, o celular... Não é aquelas maravilhas, né? É um celular de entrada, né? Mas, poxa, é um celular bom, hein? É câmera. Filtros, ó. Tem um monte de coisa. Ó, pra cá tem os filtros, né? Igual do Instagram, né? Filme, retrô, não sei o que. Ó, tem modo profissional. Ó, tem modo HDR, né? Ou um celular de entrada com modo HDR é show de bola, hein? Modo profissional, dá pra regular ISO. Vai até 800. E aqui, ó, os esquemas de luz, né? Filtro automático. Pra aumentar o brilho e diminuir. Ó. Desliga e liga a flash. Vai pra câmera da frente aqui. Estou meio descabelado. Vocês têm as funções aqui também, né? Selfie panorâmica e som com foto. Som e foto, né? E é isso aí, era só. Unboxing, primeiras impressões. Vou ver se eu consigo postar o review meio logo, hein? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.